olá pessoal hoje nós vamos estar fazendo uma mussarela caseira que vai ficar maravilhosa é muito prática de fazer e aqui eu tenho um litro de leite aqui nessa panela um litro de leite e vou estar adicionando aqui 12 colheres de sopa de amido de milho aqui nesse leite vou estar mexendo vou estar utilizando também uma colher de chá de sal né fica aí a gosto e vai experimentando aqui eu tenho 300 gramas de mussarela né que eu comprei essa mussarela aqui eu já cortei tem 300 gramas que eu vou estar colocando aqui no nosso leite bora fazer a nossa receita aí pessoal já coloquei as 12 colheres de sopa de amido de milho e aqui eu tenho 250 gramas de manteiga ok pessoal então vou estar levando toda essa mistura aqui para o fogo né que não vai ter como né eu tá gravando na hora que eu estiver mexendo aí depois vou estar voltando e mostrando para vocês como ficou mas até o processo dele engrossar eu vou estar mostrando para vocês e e essa mussarela caseira aqui é o segredo dela é mexer tem que mexer bem mesmo né para que não empelote então nós vamos ter uma mussarela caseira aí deliciosa ok vamos levar colocar toda essa mistura aqui para o fogo misturar bem e levar para o fogo colocando aqui pessoal a colherzinha é essa aqui ó de sal aí fica a gosto tá bom pessoal bora lá aí pessoal vou estar utilizando esse pote aqui ó que é de sorvete para colocar aqui a nossa mussarela caseira depois que estiver prontinho e já pedi a vocês aí né que possa deixar o seu like assistir o vídeo até o final é compartilhar deixar o seu comentário aí se inscrevendo no canal ativando o sininho para as notificações mais beleza que vocês vão estar me ajudando aí e aí já tá tudo aqui ó no fogo e agora eu vou estar mexendo aqui até ele começar a pegar a consistência não pode parar de mexer pessoal e eu mexi a primeira colherzinha de chá de sal que eu coloquei e acrescentei mais uma colherzinha de chá de sal porque eu vi que não tava assim ainda no sabor que eu queria né no sal aí eu coloquei duas colherzinha de chá de sal aí aí você põe experimenta e põe o sal a gosto porque a manteiga tem sal a mussarela também tem sal para que não salgue a sua mussarela caseira então nós vamos estar mexendo aqui e quando estiver já prontinho aqui eu mostro a vocês pessoal e falar para vocês que esse leite aqui que eu tô usando é o de roça que é bem é forte né mas pode estar usando é o de caixinha né de mercado um litro daquele do de caixinha também que dá super certo ok aí pessoal engrossou abaixei o fogo e agora eu vou estar mexendo aqui tá olha a massa que tá da nossa mussarela caseira aí pessoal o negócio aqui ó tá embaçado é deixar cozinhar mexer e não fica com gosto nenhum de amido tá aí pessoal vou estar colocando aqui ó prontinho vou estar despejando aqui agora ó ó ó ó ó ó ó ó ó Aí, deixar esfriar, né? Deixar esfriar e depois eu volto aí mostrando pra vocês, ó. Maravilha, beleza? Aí, pessoal, a nossa mussarela caseira já desinformada, olha como ela ficou linda, maravilhosa. Então, assim, vale super a pena fazer essa mussarela caseira. Vamos experimentar. Vou cortar aqui do ladinho. Olha só. Que delícia. É bastante saborosa. Aí, fica igualzinha. O sabor dela é da mussarela industrial, né? Que a gente usa pra tá fazendo. Então, assim, vale super a pena. Não precisa untar. Que ela se... Ela se... Sai da vasilha tranquilamente, né? Não precisa untar. Então, espero que vocês gostaram aí do vídeo, finalizando. Deixa aí o seu like aí, né? Breve voltaremos com mais um conteúdo aí pro canal. Espero que vocês gostem. Beijo. Fui. Tchau. 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 Tchau.